Um novo vídeo no tom Marsala para todas as noivas que são apaixonadas nesse tom. O outro modelinho Marsala foi um dos primeiros vídeos aqui do canal e encantou muitas noivinhas. Ele segue a linha rústica e é super fácil de montar. Se você ainda não viu esse vídeo, vamos deixar o link aqui em cima. Já o modelo de hoje segue uma linha de papelaria mais clara. Pode ser utilizado em celebrações tanto internas quanto ao ar livre, mas com um conceito um pouquinho mais romântico e delicado. Que é a linha rústica, propriamente dita, que já tinha aqui no canal. Se você já amou essa ideia, deixe seu like aqui pra gente, que isso ajuda muito ao crescimento do canal e a sempre ter um vídeo novo por aqui. E se ainda não for inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Para iniciarmos, nós imprimimos o convite no papel opalina telado 180 gramas e usamos a arte LY208. Disponível para compra lá no nosso site, o link tá aqui na descrição. Nós já recortamos e você pode fazer esse mesmo processo com uma régua e um estilete ou com uma tesoura. Além do convite, nós imprimimos também duas faixinhas decorativas, como estamos mostrando aí na tela. E por último, a tag com o nome do convidado. Essas artes também estão inclusas na compra da arte do convite. Com tudo recortado, vamos montar. Pegue aí uma folha A4 do mesmo papel para fazermos o envelope. Com o papel na vertical, nós vamos marcar 7 centímetros do topo para dentro dos dois lados. Depois disso, vamos marcar 14 centímetros dessa marcação para dentro, como estamos fazendo aí na tela. Feito isso com uma régua e um boleador, vinque nas marcações. Se você não tiver um boleador por aí, pode utilizar uma tampinha de caneta para improvisar. Então dobre tudo com muito cuidado e o auxílio de um retalhinho de tecido. Gostou dessa dica e quer aprender mais de papelaria? Seja membro aqui do canal e aprenda a montar artes como nós fazemos e ainda mais técnicas de montagem. Como vocês podem ver por aí, nosso convite é um pouquinho menor que o envelope. Nesse modelo, nós optamos por deixar o envelope rente à margem. Então, para isso, nós vamos precisar tirar 1 centímetro da largura do nosso A4. De 21 centímetros, vamos ficar com 20 centímetros, como estamos mostrando aí na tela. Agora é só colocar o convite dentro do envelope e vamos ao detalhamento. A faixinha maior com as margens de colagem vai por cima. Vamos vincar as margens para podermos dobrar. A outra faixinha já está do tamanho exato, então é só passarmos um pouquinho de cola branca para finalizá-los. Reforça essa colagem com um retalhinho de tecido. Feito isso com um cordão de cetim, contorne o convite, deixando uma margem inicial, como estamos fazendo aí na tela. Faça um furinho na tag com o nome do convidado e finalize com um lacinho estilo presente bem comum. Esperamos que você tenha gostado muito desse tutorial e aplique por aí. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, por lá sempre tem novidades. Muito obrigada e até o próximo vídeo.